Música 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 Obrigado. Shhhhhh. Deixa eu sair daí. Pega, tá pegado, tá pegado. Tá pegado. Vai que você... Puxa. Cira a cabeça. Que segue. Isso aí. Puxa em cima, cara. Boa, boa, boa! Fica por dentro! Inspira! Bora, vamos tragar essa mão por dentro! Fica esperto aí, bicho! Bom no joelho, posição! Não perde posição! Bora! Bora! Boa! Atecipa o movimento! Isso, cara! Bora! 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 Abraçar! Abraçar aqui as costas! Pega! Bora! 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 Abraçar! 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 Obrigado. Banda de Tondico aí. 40 segundos. Banda de Tondico. Banda de Tondico. Banda de Tondico. Fica aí. Quadril, pressão. Bora tentar atualizar. 50 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.